Um buraco interdita uma das faixas da Avenida Dibixaib, em Mojimirim. Uma das faixas da Avenida Dibixaib, no sentido bairro centro, próximo ao posto de gasolina, está interditada devido à queda de uma árvore durante as chuvas do fim de dezembro. A espécie de grande porte foi arrancada com raiz e tudo durante uma tempestade. Com a retirada por parte da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, um grande buraco se abriu rente à ponte que corta a Avenida. A movimentação provocou solopamento de terra na cabeceira da ponte. E mesmo com ações emergenciais para aterrar o local, a sequência de chuvas nos demais dias voltou a causar a erosão. Agora, equipes da Secretaria de Obras e Viação atuam no local para reforçar a cabeceira da ponte e liberar o tráfego na faixa interditada. Os serviços prejudicados pela quantidade de chuvas dos últimos dias devem ser concluídos em até duas semanas. Muita atenção, então, principalmente aos pedestres. A gente percebeu ali que é bem no passeio, bem ao lado da ponte. E, pessoal, não é para passar ali. Se está interditado, não passe naquele ponto. E um outro detalhe, a gente consultou a Prefeitura, consultou a comunicação da Prefeitura de Mojimirim, e diversas melhorias estão sendo feitas ali naquele trecho da Avenida de Bixab. Enquanto estão consertando ali, eu percebi, achei uma obra essencial, um serviço essencial, o que estão fazendo ali na Avenida de Bixab em Mojimirim, que a mata acabou invadindo o passeio, onde teríamos ali uma calçada. E já percebi ontem também, durante uma passagem por lá, que a Prefeitura está limpando toda aquela área de passeio para que os pedestres possam sair da rua, não precisem caminhar na via, na avenida, e possam caminhar pela calçada. Então, importante serviço realizado ali na Avenida de Bixab. Legenda Adriana Zanotto